Pessoal, vamos falar do Bitcoin que buscou ontem a casa dos 52.500, agora cotado na região dos 54.700 dólares. O que aconteceu nessa região aqui? Será que agora a gente formou um fundo nessa zona? Vou comentar pra vocês. A coisa, honestamente, não parece muito boa aqui, olhando os indicadores principais deles, tá pessoal? Então, assim, tenho minhas dúvidas em relação ao que esse Bitcoin vai ter força pra conseguir fazer esse rompimento dessas zonas de volume. Lembre-se que deixou muitos volumes aqui agora nessa região, né? A gente tem que conseguir romper isso aqui. Mas vamos ver no curto prazo o que a gente pode esperar. Um ponto já, um indicador que eu acho bem positivo, o Bitcoin de cara aqui, pessoal, tá? É a quantidade de gente aqui falando que o Bitcoin vai despencar e etc nos comentários, tá? Eu tô lendo os comentários de todo mundo aqui nos vídeos e é impressionante o pessoal falando que vai cair, ó, 42 se é segunda-feira, grande reserva de valor, pessoal que não entende o Bitcoin comentando aqui. Quando isso acontece, pessoal, é a oportunidade. Olhem os comentários do vídeo passado, tá? Vou deixar o link aqui em cima pra vocês. Vocês vão ter, vão perceber aqui e sempre que tem esse tipo de comentário aqui nos vídeos, o pessoal quebra a cara, tá? Olha só, compre 30 e 40, mais que isso tá caro, né? Etc. Enfim, busca do petróleo. É só os comentários assim, pessoal, tá? Eu sei que a coisa não tá muito bonita no Bitcoin ali não, tá? Mas assim, tem que ficar de olho nessas oportunidades, porque não adianta depois querer ficar reclamando, ah, pô, não comprei e etc. Fiquei esperando ir lá buscar uns 30 mil dólares e não fiz nada. Então, é isso. Então, olha os comentários ali, pessoal. A maioria dos comentários aqui é gente falando que o Bitcoin vai cair, né? E etc. Então, é assim, pra mim isso aqui, né? Junto com esse indicador também aqui, que a gente pode olhar aqui, ó. Index é um indicador que mostra aqui o medo e ganância. Nesse momento a gente tá aqui, ó, em extremo medo, pessoal. Estamos em extremo medo nesse momento, tá? Então, duas coisas, né? Olha os comentários da galera, tá? Nos vídeos. Extremo medo nessa região aí, tá? Eu sei que o Bitcoin não tá bonito e realmente indicadores aqui, eu vou passar pra vocês, vários deles não estão bonitos, tá? Só tem dois indicadores que eu vi que estão legais aqui, realmente. Então, a situação não tá muito fácil, não. Não consegui entrar aí num long pesado, né? Fazer um trade muito otimista, não. No spot fiz boas compras ali, tá? E que tem... Vou agora botar stop curto ali nessa região ali, porque se começar a perder, pessoal, vou mostrar pra vocês pra onde a gente pode ir pro Bitcoin, tá? Se começar a perder essa região de 52.300 ali, a coisa fica complicada, tá bom? Vamos lá, então. Vamos passar aqui, vamos olhar os pontos importantes, pessoal. Vamos passar aqui o gráfico do Bitcoin, jogo rápido aqui. Você, eu sei que é sábado, todo mundo quer protestar aí, né? Xandão e tal, eu sei que tá rolando o negócio. Vamos ver que o pessoal vai ter visualização desse vídeo aqui hoje. Então, vamos lá. É Bitcoin agora na região de 54.700, né? Eu comentei pra vocês que romper os 54.500 seria muito bom, muito positivo e, realmente, o Bitcoin tá rompendo aqui agora. Uma zona que tinha Open Interest, bastante Open Interest, o Bitcoin tá conseguindo romper, né? É o motivo que a gente teve liquidações acontecendo aqui embaixo, né? A gente teve um delta no Open Interest por aqui, ou seja, a galerinha acabou... Acabou, muita gente acabou perdendo dinheiro ali, tirou um pouco dessa resistência, tá? Então, assim, apesar de a gente tá rompendo essa zona aqui, pessoal, tá? A gente tem muito desafio aqui em cima. Olha só o volume que a gente tem aqui nessa região também, tá? Tem uns volumes aqui nessa zona. Então, assim, não tá muito bonito não, tá? Antecipando pra vocês aqui, não tá muito bonito. Bom, o Bitcoin vai ter que contar com a sorte aqui mesmo, tá? Vai ter que contar com a sorte com... pra conseguir aqui... Pelo menos os indicadores que eu acompanho aqui, geralmente, não estão muito bons, né? Então, muitos volumes aqui acima pra buscar, pra romper, tá? O Bitcoin tá testando essa zona de volume aqui agora, muito próximo de testar. As zonas principais de volume aqui que a gente tem. Esse é o primeiro ponto aqui, tá, pessoal? A gente teve também o Open Interest, que também tá uma bagunça isso aqui, ó, tá? A gente teve nessa queda toda aqui, o Open Interest ainda não teve grandes quedas aqui, tá? A não ser aqui no último, né? Essa última quedinha que a gente teve aqui, olha só. Aqui sim a gente teve uma queda no Open Interest, né? Olha só a porradinha que a gente teve aqui, né? Daí que sim foi uma oportunidade interessante. Inclusive, buscamos liquidez com o High Block aqui, ó. Só liquidez que a gente buscou toda aqui, praticamente toda aquela liquidez no mês que a gente tinha aqui, né? Mais forte foi buscada aqui, tá bom? Então, começar a perder isso aqui, pessoal. Começar a perder essa zona aqui do 52 e tal. Daí, pessoal, a gente vai falar do Bitcoin lá, retestar fundos e abaixo aqui, diria que poderia, 48, 47 aqui, tá? Onde tem aqui o nosso, outras zonas de liquidez, tá? Mas daí, pessoal, vou estar fora, tá? Vou estar fora aqui porque vai ser dramático isso aqui, não quero ver o Bitcoin lá voltando nessas regiões aqui, porque a gente já está perdendo volumes importantes e daí desastre pro Bitcoin, tá? Total desastre mesmo. Então, essa aqui é a última zona de esperança, tá? Os indicadores não estão bons, eu sei disso, tá? A gente tem aqui... A gente teve quedas no Open Intras também, tá? Aqui, ó, só essa queda do Open Intras tem por aqui, ó. Isso aqui, quando acontece, esse indicador é importante, vocês pensarem atenção, né? Esse aqui é o mapa de Open Intras, né? A gente teve quedas aqui. Aqui também tem outras quedinhas. Tá? Então, assim, eu acho que essa galera aqui em cima, pessoal, tá? Que ela ficou presa aqui em cima aqui agora, pode ter sido boa parte deles aí ter fechado também. Apesar do Open Intras agregado aqui não teve grandes quedas assim, tava bagunça isso aqui, né? Olha só a situação como tá aqui, né? Tá um negócio maluco, tá bom? O Open Intras começou a subir aqui agora, no curto prazo, tá? A gente teve aqui um aumento do Open Intras dessa região aqui, ó. Dos 54 mil dólares pra cá, a gente teve um aumento do Open Intras, tá? Antes aqui a gente tava numa região meio consolidando aqui, não muito boa. E a partir daqui a gente começou a subir, tá? Forte até o Open Intras, começou a subir forte agregado, né? Que pode ser um bom sinal aqui, tá? E a Funding Fee aqui, a taxa de Funding aqui, a Predicted aqui que eu acho que usar, né? Ela tá negativa, pessoal, tá? Então a Funding Fee do Bitcoin fazia tempo que não ficava negativa assim, tá? Ela tá realmente negativa aqui agora. E isso é um bom sinal também, né? Isso é um bom sinal. Então a gente buscou muita liquidez, né? O Open Intras aqui, na minha opinião, pessoal, tá? Eu acho que o que me deixa aqui um pouco em desesperança é que nessa queda a gente teve também muita liquidez buscada, ó. Nessa queda aqui. Aqui também, apesar do Open Intras não ter caído forte, tá? A gente teve também liquidez buscada, porque se a gente olhar aqui as vendas de mercado, olha só. Na semana a gente pode ver que se a gente puxar aqui essas vendas aqui, pessoal, a gente teve já cerca de 6 mais 4, 10 bilhões de dólares aqui, tá? De venda aqui nessa região, tá bom? Então... É, foi 10 bilhões de dólares essa região aqui, tá? Nessas últimas duas semanas de queda, tá? E falando de semana também, pessoal, é importantíssimo o Bitcoin não fechar essa semana, na minha opinião, tá? Não fechar abaixo dos 55.800, tá? Isso é muito importante, porque... De novo, a gente tem aqui, ó... Vou pegar o semanal do Bitcoin aqui. Semanal do Bitcoin, pessoal. A gente tem aqui fechamento semanal aqui, olha só. Aqui nessa região de 54.800, ó. Fechamento abertura aqui, ó. Então isso aqui é péssimo, ó. A gente tá rompendo os suportes aqui, ó. A gente tem que fechar a semana acima de 55.800, tá? Então, eu acho que esse é o ponto importante, o Bitcoin conseguir... É... Essa aqui é até uma resistência interessante o Bitcoin testar, né? 55.800. E o Bitcoin precisa ficar acima, tá, pessoal? Senão fica feio que é a semana do Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, acho que é isso, tá? Não tem muito mais pra dizer pra vocês, assim. Eu acho que o sentimento do Bitcoin não tá muito bonito, apesar de ter tido bastante liquidez buscada, tá bom? Não consigo garantir pra vocês aqui, acho que é a probabilidade, né? De segurar nesses últimos fundinhos aqui. Uma hora. Tá? Eu acho que... Não dá pra dizer aqui que isso aqui realmente foi fundo, né? Vídeo os volumes que... A gente não teve tanto volume aqui nessa região, né? Pelo menos na Binance aqui, tô vendo. Não teve tanto volume aqui. Estamos testando de volume aqui agora, né? Então, eu acho que o sinal positivo, na verdade... Quem comprou aqui, ótimo. Eu acho que bota o stop aqui, né? É o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Botar o stop aqui nas compras que eu consegui fazer, tá bom? E... Mas não sei se entraria aqui no Bitcoin que não, tá? Eu acho que por mais ter rompido os 54.400... 54.400... Não sei se entraria aqui não, tá bom, pessoal? Eu acho que é um pouquinho complicado aqui, na minha opinião, né? Deixa eu dar uma olhada aqui melhor, acho... É... Eu podia ter visto uma... Um outro... Essa regiãozinha que podia fazer alguma coisa, mas acho que não... É... Eu acho que tá um pouquinho tenso aqui pro Bitcoin, né? Eu vou falar pra vocês. Ah, mercado tá complicado, hein, pessoal? Mercado é complicado. Vamos ver as ordens aqui também. Se tem ordem de resistência aqui nessa região. Tava tendo uma região de resistência aqui agora. Olha aqui na Binance também, né? O Open Interest, como ele cai, que o Open Interest aumenta também, né? Então, assim... Realmente, pessoal... Eu acredito que o sinal positivo mesmo... Pô, André, eu tô com medo de comprar Bitcoin. Tô com medo aqui de comprar. Mas eu te entendo que aqui tem volumes importantes. Nessa zona eu entendo que tem volumes importantes aqui. Que... Eu não quero ficar de fora se o Bitcoin começar a demonstrar força aqui. Então, realmente... Esperar, pessoal. Tentar romper esses volumes aqui, zona de volume, né? Romper essa região aqui de volume aqui, os 55.800 pra cima aqui, ó. Seria muito positivo, né? Então, você pode esperar isso aqui também, se você quiser fazer uma compra mais conservadora. Porque, realmente, ainda não consigo dizer pra vocês que... Isso aqui foi um fundo, etc. Acho que não... Não gostei tanto, assim, do que eu vi ali, nesse curto prazo aqui também. Repassando esses pontos, né? Que ontem eu não comentei isso pra vocês, né? Mas pegamos liquidez, né? Pegamos liquidez. Ponto positivo. Estamos aqui com a funding, então, negativa. Muita venda no mercado. E é uma zona que o Bitcoin tem que segurar, tá? Agora, fechamento semanal acima de 55.800. Seria importantíssimo pro Bitcoin conseguir ter esperanças aí pra próxima semana e além, tá bom, pessoal? É isso, caras. Então, assim, tudo depende do Bitcoin, né? Tudo depende do Bitcoin. A gente tem... O pessoal quer analisar as altcoins. Eu quero analisar as altcoins pra vocês. Eu vou ver se eu analiso aqui algumas altcoins pra vocês. Mas o que pega realmente é isso. Se o Bitcoin continuar caindo, pessoal, as altcoins vão continuar caindo, entendeu? O Bitcoin, ele que manda no mercado. Se você analisar as altcoins sozinho, você não consegue fazer nada, tá? Então, você precisa ter uma análise conjunta do Bitcoin pra poder ter uma ideia, né? E, na minha opinião, o Bitcoin começar a perder essas zonas aqui, essas zonas que ele buscou liquidez aqui agora, as 52.500 aqui, fica complicado. A gente pode ir buscar lá embaixo, né? Aqui na região dos 47, 48, 48 mil dólares. A gente tem muita liquidez também, né? Inclusive, a gente tem a ordem lá. A gente botando muita ordem embaixo aqui, né? Essas ordem tem um tempão lá. Eu notei que essas ordem tem muito tempo aqui embaixo, né? Tá bom? Então, assim, a minha recomendação, tá? A minha recomendação aqui agora, que eu... O que eu vou fazer no meu caso aqui, tá, pessoal? Porque cada um tem que gerenciar o que vai fazer aí, tá? É realmente complicado. Não tem que dizer pra vocês, ó, pessoal, bota o stop aqui, entra no long que a gente vai romper isso aqui, tá? Não dá pra dizer. Mas o que eu vou fazer aqui? Compras que eu fiz, tá? Vou colocar um stop nessa região aqui agora, tá? Ver se Bitcoin consegue ter força pra romper. Rompeu, ótimo. Daí sim, aqui, posso, de repente, tentar avaliar uma outra compra. Nesse rompimento aqui. Nesse rompimento desse volume aqui, ó, tá? Especialmente rompendo ali os 55,800. Seria muito positivo o Bitcoin retomar essa região ali pra não fechar o semana abaixo dessa região dos 55,800, tá? E é isso, pessoal, tá? Ainda estou otimista, apesar de indicadores não estarem bons, tá? Essa que é a verdade. Os indicadores não estão muito bons ali. Gostaria de ter visto mais quedas aqui do Open Interest nessa região. Tá? Mas não necessariamente a gente precisa ter essas quedas acontecendo, né? Não necessariamente precisa ter isso acontecendo. E é isso, tá bom? Então, indicadores ruins, indicadores bons. Mas, em geral, aqui, eu estou ainda otimista com o Bitcoin, esperando que ele consiga romper esse 55,800. Vamos ver como vai ser o fechamento da semana. Talvez domingo, 8 horas da noite, eu esteja com vocês pra ver esse fechamento da semana, como vai ser. E, dependendo da orientação do preço, acompanhe com vocês aqui também, né? Pra ver se o Bitcoin faz alguma coisa diferente, tá? Então, assim, é isso, pessoal. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tentando olhar aqui algumas coisas. Se alguém tiver alguma opinião, algum analista aí quiser comentar aí, uma comentária construtiva, alguma coisa que seja interessante, fico à disposição aí pra poder responder ao máximo perguntas que o pessoal tá fazendo. Mas perguntas que sejam construtivas. Não falar que o Bitcoin vai pagar 30 mil dólares. Não adianta nada, cara. Não ajuda ninguém, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui estão querendo buscar a oportunidade ali pra poder ganhar no curto prazo, mas também fazendo a exposição aí, olhando o Bitcoin como um ativo aí pra longo prazo também, tá bom? Então, o que eu tô fazendo aqui agora são compras, né? Apostando que o Bitcoin pode buscar retestar essas zonas de resistência lá do 65 pra cima, né? Que tem muita resistência ali, né? De novo, olha só o Pinterest de novo aqui, ó. Então, quero ver mais um retestado ali, mas realmente começar a perder essas zonas aqui, pessoal. Começar a perder essas regiões dos 51 ali. 52. Eu acho que daí a coisa fica complicada. Não sei se vai formar fundo duplo por aqui. Complicado, tá? Vai ter que ver mais adiante, tá bom? Mas é isso. Participe ainda também do grupo VIP. Vou estar discutindo com o pessoal ali, tá? Vou estar acompanhando aqui a momentação do preço do final de semana. Mas esse mercado tá realmente chato demais, hein, caras? Meu Deus do céu. Um abraço pra vocês aí. Bom final de semana. Um abraço.